Tá na cara que você não, não consegue me esquecer Tá na cara que o amor pegou, te pegou pra valer Que bom seria eu e você na mesma direção Como eu queria te ouvir dizer que é meu seu coração Pede com jeitinho que eu te dou carinho E o meu coração lotado de paixão Pede com jeitinho que eu te dou carinho E o meu coração lotado de paixão Pede com jeitinho que eu te dou carinho, vai É só pedir que você ganha Tá na cara que você não, não consegue me esquecer Tá na cara que o amor pegou, te pegou pra valer Que bom seria eu e você na mesma direção Como eu queria te ouvir dizer que é meu seu coração Pede com jeitinho que eu te dou carinho E o meu coração lotado de paixão Pede com jeitinho que eu te dou carinho E o meu coração lotado de paixão Pede com jeitinho que eu te dou carinho E o meu coração lotado de paixão E o meu coração lotado de paixão Pede com jeitinho que eu te dou carinho Eu tenho que me esquecer e eu te dou carinho